Ah! 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 Leon, para! Não! Não chega perto! Se machucou? Cuidado! Ah! 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 Não! Para, por favor! Não resista, querida. Só vai fazer o sofrimento piorar bastante. Deixe! Por favor, por favor! Ah! Seus doentes! Aquí nos despedimos. Sr. Kennedy. Ah! Aguenta firme, Ashley. Eu vou te buscar. Não aguentou, foi? Ah! Excelente pouso, hein? Ah! Que porra! Tego. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aqui é doideira. O que é isso? 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 O que é isso?